Seja sócio Galo Naveia, entre no site galonaveia.com.br Fala, Mastro Atleticano, aqui é o Guilherme, atacante do Sub-20 Venho falar pra vocês de onde eu vim Eu sou capixaba, eu vim da serra E tem muitas praias lá, tem a de Jacaraípe, a de Manguinhos, de Bicanga também São praias excelentes lá Ah, na praia eu sempre gostei de ficar jogando altinha, né? Porque, ah, tudo que envolve bola eu sempre gostei, né? Ah, eu cresci em Novo Porto Canoa, né? Bairro tranquilo, humildaço, todo mundo lá se conhece Porque é um bairro pequeno, né? Aí todo mundo, ah, todo mundo se conhece lá e Pô, lá é muito legal porque todo mundo tá sempre junto Lá é como uma família, eu conheço todo mundo lá Tenho um carinho enorme pra todo mundo Todo mundo respeita, respeita minha família e tal Ah, eu tava jogando no Porto Vitória, né? É, fiquei lá Pouco tempo, tinha Tava no final de 2017 Andando pra 2018 Aí eu, o empresário lá do Porto Vitória Falou pra mim fazer um teste aqui no Atlético Aí eu vim e consegui passar aqui no teste aqui Fala, massa atleticano Convido vocês pra aparecer lá na Serra É, um lugar muito bom Creio que vocês vão gostar Tamo junto Se inscrevam aí no canal, ó Cabo, cabo Cabo, cabo Cabo, cabo